Vamos lá! Meu Deus, de onde está Jesus? Filho de Maria, o Rei e o Salvador, que morreu na cruz. Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha, lá perto do céu. Meu Deus, de onde está Jesus? Sobre a montanha, falei com Jesus e tive na mão. Meu ar com Deus, e lá na montanha, vivei já na cruz. E no coração, falei com Jesus. Meu Deus, de onde está Jesus? Hey! Mostra-me o caminho, que eu quero encontrar em todo o teu amor. Meu Deus, Senhor, me conduz, leva-me à montanha. Lá perto do céu, onde está Jesus? Onde é que é? Sobre a montanha. Falei com Jesus, falaste com Jesus e tive na mão. O quê? Um raio e luz, e lá na montanha, fui beijar a cruz. Hoje, de onde está Jesus? E no coração, falei com Jesus. Vá lá! Shei, quem sobe em são? I am, aonde está, me amando. A gente só lembrando e ismã. Amém. 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 Até escuta lá, vocês vão apanhar ao tocar quando ele já vai em andamento? Sim, começar logo a dançar, não é? No fim! Esta está boa!